Olá pessoal, aqui é o Tiago Pessoal, vamos então a mais um episódio do Witcher 3 Vamos ver se hoje ficamos pelo menos mais próximos do fim Eu já ando a dizer isto, há um carradão de episódios Há um carradão de episódios que me parece que vai ser o fim e não é Vamos lá ver hoje como é que vai correr Temos então de encontrar dois tipos Que nos podem então indicar onde está possivelmente a Pedra do Sol Para teremos Aredin e o resto da Wild Hunt Ok, bora lá, vamos a isso Vamos ver o que é que vai passar no episódio de hoje Ok, o gol ali Em militar de passos, maluco Estás a brincar de certeza Ah, está aqui um fast travel Vamos ver Onde é que os tipos estão Ok, um está ali E outro Está por aqui E há algum Enfim, parece-me que não há nada De uma placa de viagem rápida Só pode estar a brincar comigo Bom, parece-me ter de apanhar um barco E irmos até lá Vamos meter o marcador Enquanto eu estou a navegar pelo mar Eu vou editar Para vocês não estarem a levar a seca Ok Para já vamos Então Até Ao barco E depois eu edito a barco Navegação pelo mar Até chegarmos então à ilha Onde estão Os dois tipos que nos podem indicar Onde está a Pedra do Sol O Roadster era mais rápido Mas pronto Como já estamos a chegar Já não vale a pena Acho eu Maluco, é para ali Estava a seguir A missão da história O indicador da missão Não estava a seguir O indicador Que eu meti Do barco Desculpa Onde é que está o barco Foi sem querer Não queria acender isto E também não está Aqui estão os barcos Agora lá vamos a isso Ok, take helm E vamos embora Se ele quiser andar Quero Acelerar Vamos então até à ilha Onde estão os dois tipos Bora lá Bom Como já disse Para vocês não estarem à seca Eu vou editar esta parte do vídeo Ok Aqui estamos nós pessoal Chegamos O Poeta estará por aqui Aqui está ele Vamos falar com ele Vamos ver o que ele nos pode dizer Sobre a Pedra do Sol Está certo O Geralt perguntou se ele estava A tentar ver Onde estava A frota De Nilfgaard Este senhor Disse que não Tinha coisas mais importantes Em mente Estava a tentar ver Se via Givorg A baleia A baleia branca Acho eu Uma mítica baleia Ele diz que está à espera Deste momento Esteve à espera deste momento A sua vida inteira E agora também posso dizer Eu procuro Givorg Contigo Ou Que baleia é esta Eu procuro Givorg Contigo Vamos ver Givorg E você pode me dizer O que você sabe De qualquer elven Ruins Em Skellige Ok O Geralt e o vamos procurar A baleia juntos E tu podes me contar Sobre O que sabes De Ruinas Dos Elfos Em Skellige Lá está a baleia É por causa do Geralt o homem Eu não vi a baleia É por causa do Geralt o homem Eu não vi a baleia É por causa do Geralt o homem Eu não vi a baleia Estas Respostas que têm tempo O Geralt inventou Uma Inventou uma desculpa Basicamente Para ele contar Onde era essa caverna Onde estava a pedra do sol O tipo Não reagiu bem Disse que o Geralt estava a mentir E que não lhe ia contar nada Basicamente foi isto Se nós quiséssemos Podíamos matá-lo Mas ele não ia revelar Onde era a entrada da caverna Porque ele não queria a caverna Pilhada Enfim É seguro que seja Hoje Sim, o que é? É seguro que seja Viemos aqui Para nada Escusar de estar a dizer Ai Geralt Vamos lá então ver Ver do Mergulhador Ou caçador de perlas Basicamente Para isso temos a apanhar outro par Talvez Deixa-me lá ir ao mapa ver Dois Não é perto maluco Tem aqui um marcador Para irmos até àquele barco E partirmos para o outro lado da ilha Para falarmos então com o tal caçador Ah bem Geralt Sabia que estavas de fazer os portos radicais maluco Descer a montanha Para ver se nos diz O caçador de perlas Nos diz Onde está A tal caverna Ou a pedra do sol O barco onde está maluco Onde é que está o barco maluco? Ok Pili qualquer coisa Nem sei o que foi Mas ok É este o barco Vamos Subir E vamos Montar O barco E fora Montar o barco Vamos conduzir o barco Para voe-se Tiago Para voe-se Tiago E bora lá Como isto é mais perto Talvez não seja necessário Estar a editar esta parte do vídeo Desde já Peço-vos Ah Não se deixarem o vosso likezinho no vídeo Ok Se puderem também partilhar Com amigos e família Agradeço imenso A sério Uma harpa Ah E Ativem também o sininho Pondo o público Para não perderem nenhum vídeo Aqui no canal E se são nós por aqui Inscrevam-se Vá lá Não custa nada Ok Ajuda imenso o canal A descer mais Agora vamos lá então Falar com O Caçador de Pérolas Está alguns por aqui Ok Chegamos O Geraldo disse que deve ser O barco do Caçador de Pérolas Encontra o Caçador de Pérolas Aceito Mergulhar O que é isto maluco? Vamos ver o que é que é isto Ui Peguei uma espada qualquer E está aqui um tipo morto Espero que não seja o Caçador de Pérolas Acima Móvel Está perto Está perto onde? Onde é que andou o tipo? O tipo maluco Será que temos de entrar no barco dele? Acho que não Bem não estou percebendo nada disto Vamos mergulhar Estes tipos criam Porrada Ok o tipo está a gosto por aqui Mas onde? Ok estamos a afastar-nos Por aqui já não há nada Vamos recuperar o fogo Antes que o Geralt morra Vamos lá novamente Será ali Vou procurar Diz aqui Acima Ele está alguns por aqui Vamos ver aqui dentro desta caverna Ah maluco está aqui Já está a apontar para outro sítio Assim está bem Bora lá Parece que conseguimos encontrá-lo Fogo Estava difícil Olha Erling Diz-te que não está terminado por dia Não tivemos que pesquisar isto Você é daft Não pode ver? Ele é um sítio O que é um sítio que está fazendo aqui? Sítio Ok Eles parecem que estão a roubar qualquer coisa E diz que podiam roubar também o Geralt Começaram isto diretamente Mas devem entender E o outro tipo disse Can't you see is a witcher? Ah Disse não vejo que ela é um witcher E depois o outro tipo perguntou O que é que um witcher está a fazer aqui Agora temos hipótese de dizer Acabaram-se as pérolas Ou Estas são as vossas Pessoas O vosso povo Não há mais pérolas Mas é lá Ele diz Não te interessa o que o mar dá Nós Pilhamos Ok Eu poderia usar um pedaço melhor Mas há algumas horas E os seus dedos estão se feridos Ok O Geralt disse qualquer coisa Que eu não percebi E o tipo disse Ah Sim Eu Preciso de uma 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 faca melhor Digamos assim Mas Em algumas horas Os dedos deles estão Inchados Ou seja Não vai conseguir tirar nada Dos corpos Ou seja Estes tipos andam a saquear cadáveres Espetacular Ah Ouvi dizer que vocês sabiam alguma coisa sobre Ruínas dos elfos Vocês vão entregar os corpos Para as famílias deles Depois disto Depois de os saquearem Basicamente Vocês estão a tomar riscos Ouvi dizer que vocês sabiam alguma coisa sobre As ruínas elfos Bora lá Ouvi dizer que vocês sabiam alguma coisa sobre as ruínas elfos Em Skellige Quem disse isso? Hermion Quem disse isso? Hermion Quem disse isso? O Hermion Não vais dizer-lhe o que viste hoje Ou não? Não vais dizer-lhe o que viste hoje Ou não? O que você quer saber? O druid mencionou algum caverno que você nunca foi capaz de entrar O que você quer saber? O que é? O que é? Bom maluco eu vou vos deixar a vossa sorte Adeus Gostei de vos conhecer Geralt Dá o basa maluco Dá o basa Deixa lá esses tipos Aqueles que se entendam Eles também são ladrões de sepulturas Importante Ok Bom Não estava para estar a lutar com aqueles monstrinhos Que eu não me lembro do nome deles Bom pessoal O que eles basicamente disseram O Geralt concordou em não dizer nada ao Hermion Que eles andavam a roubar cadáveres basicamente Caso Eles Dissessem ao Geralt Onde estavam Aliás As ruínas Dos elfos Eles concordaram Disseram onde estavam E disseram que Apenas poderemos aceder à caverna À gruta onde está a pedra do sol Pelo mar Não podemos ir por terra Portanto Já sabemos O que é que se vai passar Vamos atrás da pedra Do sol Ok O nosso próximo objetivo É falar com a Yennefer Dizer-lhe onde está a pedra do sol O que descobrimos sobre a pedra do sol E isso Vai ficar para o próximo episódio Deixo-vos agora com esta paisagem magnífica Do mundo do Witcher Com aquelas arpas malucas ali E a navegarmos aqui pelo mar Brutal Este jogo Enfim É magnífico Em termos de ambientação E gráficos É espetacular E com isto Me vou despedir Ok Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixem o vosso likezinho Que ajuda imenso o canal a crescer Se puderem também partilhar Com amigos e família Agradeço imenso Que são nós por aqui Subscrevam Que é totalmente grátis E tenham acesso a vários conteúdos no canal Série Deste séries a gameplays Muito conteúdo que há aqui no canal Não percam Vejam Inscrevam-se Amanhã Vai sair novo episódio De Detroit Become Human Este foi The Witcher 3 Obrigado pessoal E até à próxima Eu já ia dizer Detroit Become Human Mas pronto Agora tenho de parar o parque Fiquem bem pessoal Obrigado Obrigado